O mercado imobiliário é um mercado sempre em expansão, em mudança contínua. É completamente diferente do que era há dois ou três anos. Há uma grande evolução hoje em dia. Torna-se mais fácil ou difícil, depende da perspectiva. Para nós, Remax é um mercado forte, bom, e vamos com certeza, às vezes diz-se que com o mal dos outros podemos nós bem, nós vamos trabalhar afincadamente para ajudar os proprietários que precisam de vender e para ajudar os compradores a fazer os melhores negócios possíveis. E aqui na região autónoma da Madeira, qual é a tendência que se segue? As pessoas estão mais dispostas a comprar, a alugar? Então as pessoas estão dispostas a comprar, a alugar, a fazer tudo. Existem pessoas, desde que haja ajustamento de preços bons, há clientes para comprar. É preciso é que os preços sejam reais e que estejam de acordo com o que as pessoas querem comprar, e com o que é o mercado. E a que se refere quando fala em preços reais? Há empresas, se calhar, em pular alguns valores? A banca também serve de concorrência às imobiliárias? A banca serve de alguma concorrência, principalmente aqui na Madeira. A banca tem os preços, na nossa opinião, muito caros, de acordo com o que é o preço justo do mercado. A própria banca vai ter que ajustar os seus preços, porque não ninguém compra os imóveis que a banca tem. Portanto, o que nós procuramos fazer é explicar aos proprietários que, de facto, a banca, de facto, os imóveis têm que ter um preço que seja um preço justo para quem quer comprar neste momento. E um preço justo é que o imóvel reflita exatamente o que as pessoas querem pagar por aquele imóvel. Quais são os principais objetivos desta Remax Elite e aqui na região, com quantos profissionais vai contar em concreto? Nós neste momento somos 15 já aqui comerciais. Vamos contar com certeza com mais no futuro. Os nossos objetivos é liderar o mercado de venda imobiliária. Bom, o mercado em Portugal, já desde 4 anos a esta parte, tem vindo a descer o número de transações por ano e também os preços. Mas isto que quero dizer, quero dizer que nunca houve um momento tão bom como este momento para comprar ou para mudar de casa, porque as oportunidades que existem são muito grandes. Inclusive, se uma família sempre desejou uma casa melhor, a distância, a diferença entre a venda da sua casa atual, que vai vender mais barata que antes, ok? Mas a diferença entre a venda da sua casa atual com a compra da casa que sonhou, neste momento reduziu muito. Portanto, se consegue mudar de casa com um diferencial muito mais baixo. Portanto, isto é assim em todo o mundo. Quando o preço começa a descer, é um bom momento para comprar e um bom momento para mudar uma casa melhor. Neste momento, então, as oportunidades são melhores para quem quer comprar ou talvez alugar do que propriamente para quem quer vender. É isto que eu estava a dizer, para quem compra e vende é um bom momento. Para quem só vende, provavelmente vai, claramente, vende por menos que antes, mas também, quero dizer, isto é como na bolsa e como nunca sabemos onde está o fundo, onde bate o fundo, não? Portanto, se precisamos do dinheiro para outras necessidades, temos que vender em qualquer momento de mercado.